Olá gente, nesse vídeo mais uma voltinha com o Full Self-Driving versão beta, versão 10.10.2 de software e vou mostrar nesse vídeo para vocês o que é isso aqui, por que é tão polêmico e como que isso aqui está me ajudando a ajudar a Tesla a testar o Full Self-Driving. Vamos lá então, eu já coloquei o trajeto aqui e está me dando um tempo de mais ou menos 16 minutos para completar o trajeto, então espero que esse vídeo vai durar mais ou menos uns 20, 25 minutos. A gente vai pegar um trajeto aqui de cerca de 5,8 milhas. Interessante que eu coloquei já aqui o painel em quilômetros, mas ele está me dando a distância em milhas. Aqui eu vou começar a dirigir para aparecer o símbolozinho para eu ligar o Full Self-Driving beta. Apareceu? Ligue aí. Aqui o carro já está no controle. Versão 10.10.2 do software. Aqui ele precisa fazer uma curva para a esquerda. Interessante que não tem sinal de pare, mas ele sabe que ele tem que estar cauteloso aqui. Ele foi bem devagar. Realmente ali, como não tem sinal de pare, a preferência é para quem está nessa rua aqui, que é uma avenida mais principal. E ele parou, fez o que devia ter feito ali. Muito bem. A velocidade aqui é o carro que está controlando. A velocidade máxima dessa região, nessa rua aqui, é 35 milhas por hora. O carro está indo a 40 milhas por hora, que é a configuração dele estar para ele a uma velocidade, 15% acima da velocidade permitida no local. Vou tentar mais uma vez mudar. Aqui uma curva para a esquerda. Muito bem. Uma curva está só seguindo a rua. Não tinha uma opção ali. ele precisava fazer a curva mesmo. Diminuiu a velocidade. Fez muito bem. Vou tentar novamente mudar aqui. Eu provavelmente me equivoquei. Antes não tinha mudado. Agora sim, ele está em quilômetros. Velocidade máxima permitida aqui é 56 km por hora. Ele está indo a 65. A configuração aqui está 15% acima da velocidade máxima permitida. É a velocidade máxima que o Full Self-Driving vai dirigir. Aqui, muito bem. Sinal de pare. Não vem vindo o carro de nenhum dos lados. Vem vindo o carro aqui da direita, mas sem problema. Muito bem. Fez tudo muito bem ali. Novamente, versão 10.10.2 do Full Self-Driving Beta. Estamos em meados de março. Estou rodando essa versão há mais ou menos uma ou duas semanas. Estou com o Full Self-Driving Beta no meu carro desde outubro de 2021. Aqui, um sinal de pare. Ele parou. Tem um carro ali. Eu cheguei primeiro. Eu posso ir primeiro. Muito bem. Eu parei primeiro. Eu tenho preferência. Ele se saiu muito bem. Aqui, ele vai precisar jogar para a direita, para fazer uma curva para a direita ali na frente. E o Full Self-Driving que eu estou rodando aqui, ele já precisava ter jogado para a direita. É, demorou um pouco, né? Mas... Mas tudo bem. Não fez nada de errado ali. Semáforo laranja, mas ele foi. Muito bem. Eu teria feito o mesmo. Como eu disse, estou rodando o Full Self-Driving Beta no meu carro desde 2021, outubro de 2021. Full Self-Driving Beta já está disponível para alguns usuários desde outubro de 2020. Então, já são mais ou menos um ano e cinco meses aí com o Full Self-Driving disponível para algumas pessoas. A gente estima que hoje o Full Self-Driving Beta está disponível para mais ou menos entre 60 e 70 mil carros nos Estados Unidos. Apenas há alguns dias, há cerca de uma semana, a gente teve confirmação de que o Full Self-Driving Beta vai estar disponível no Canadá também. O primeiro passo para disponibilização do Full Self-Driving Beta para alguns carros no Canadá, o carro atravessando a minha frente, uau, uau, fez um S ali sem necessidade. Tudo bem. Não sei se ele se atrapalhou com o carro cruzando na minha frente, mas ele não diminuiu a velocidade, ele tentou fazer uma curva S, meio estranho ali o que ele fez. Mas essa faixa aqui é muito larga, ela é bem larga, então embora ele tenha feito essa manobra meio estranha ali atrás, ele não saiu da faixa. Enfim, a primeira requisição para o Full Self-Driving Beta ficar disponível no Canadá é a disponibilização para quem já pagou pelo software Full Self-Driving no Canadá, para a disponibilização da funcionalidade Safety Score, que é o que eu já tive no meu carro, já fiz vídeo sobre isso também, em que é onde o aplicativo monitora em tempo real o hábito do motorista, nível de freagem, curvas muito bruscas, distância entre o meu carro e o carro à frente, enfim, o carro monitora isso em tempo real, em todas as viagens que você fizer. E isso se traduz em um sistema de pontuação que vai supostamente de zero, mas vai até 100. Quem tiver pontuação 100 tem uma nota máxima e supostamente quem tiver melhor pontuação vai começar a receber o software Full Self-Driving já nos próximos dias. Talvez até eu postar esse vídeo o pessoal do Canadá já está rodando versão Full Self-Driving Beta. O Elon Musk disse recentemente no Twitter, há alguns dias apenas, que o foco da Tesla continua sendo melhorias no Full Self-Driving, o foco do grupo, do departamento, do pessoal de Inteligência Artificial e Full Self-Driving, continua sendo no Full Self-Driving versão Beta na cidade, melhorias do sistema aqui, de onde a gente está dirigindo. Quando o número de intervenções de motoristas diminuir, mais uma situação interessante ali, o carro fez um new turn, um retorno entrou na minha frente, o carro, meu carro saiu bem também, aqui ele iniciou mudança de faixa e tal, tudo aqui por conta dele, eu não fiz nada desde quando eu liguei o sistema lá atrás, quando eu comecei esse vídeo. Enfim, quando o número de intervenções do Full Self-Driving Beta dentro da cidade diminuía ainda mais, supostamente já está sempre diminuindo, já está diminuindo desde 2020, quando eles liberaram o Full Self-Driving para algumas pessoas, aí eles vão começar, o foco da Tesla vai ser para melhorias do sistema em rodovias. A Tesla liberou o Navigate on Autopilot, que seria uma espécie de Full Self-Driving para a rodovia, mas não é considerado Full Self-Driving, há uns dois ou três anos já, em que o carro inicia mudança de faixa por conta própria, quando está na rodovia e tal, e desde então a gente não tem visto melhora significativa naquele sistema, embora seja um sistema excelente, a gente não tem visto melhora significativa. E supostamente, quando o número de intervenções dentro da cidade diminui ainda mais, o foco da Tesla pode mudar para a rodovia. Intervenções, quando eles dizem intervenções, quer dizer quando o motorista toma controle do carro, quando o carro está com o Full Self-Driving Beta ligado, por exemplo, aqui o sistema está ligado, o Full Self-Driving Beta está ligado, se houver uma situação de risco em que eu tenho que tomar o controle do carro, isso é considerado uma intervenção, de acordo com a definição da Tesla. Para mim, no meu vocabulário, eu vejo intervenções em dois níveis, tem a intervenção pacífica, eu diria assim, ou passiva, uma palavra melhor aí, que é quando eu não necessariamente preciso desligar o sistema. Por exemplo, se eu precisar acelerar o carro, se o carro estiver indo muito lento, eu posso pisar no acelerador, que eu vou fazer agora, pisei no acelerador, tirei o pé. Eu considero isso uma intervenção passiva. Outra coisa que eu considero uma intervenção passiva, é se eu iniciar a mudança de faixa, eu posso fazer isso a qualquer momento, simplesmente ligando a seta, para um lado ou para o outro, o carro vai me obedecer, ele vai tentar mudar de faixa. Outra intervenção passiva é diminuir a velocidade máxima do sistema. Aqui eu diminui para 50 km por hora, e agora eu estou aumentando novamente. Aumentei muito. Aí, baixei. Esses são os três tipos de intervenção passiva que eu considero. A intervenção ativa seria eu realmente tirar o controle do carro, ou pelo volante, fizer uma curva para um lado ou para o outro, desligar o sistema. Assim que eu tomar o controle do volante, o carro vai desligar o auto-steer, o volante, o controle do volante, eu vou tomar o controle do carro. E a segunda maneira é pisando no freio, em que ambos o auto-steer, o volante, e a velocidade controlada desligam ao mesmo tempo. Então, são essas as duas maneiras que eu posso tirar o controle do carro, que eu considero como sendo uma intervenção ativa, ou mais de segurança mesmo. Eu não sei exatamente o que a Tesla considera uma intervenção, mas com certeza essas duas formas, volante e freio, são consideradas intervenções. Aqui a gente está se aproximando de um local em que eu nunca passei com o carro com o sistema full self-driving ligado. É uma área geralmente congestionada, ruas estreitas, número número médio de pedestres, por ser uma área em que as ruas são estreitas, existem muitos restaurantes, muitas lojas, as calçadas também são bem estreitas, então o número de pedestres cruzando na rua geralmente é maior do que o normal em outros lugares. Então vamos ver como que o carro se sai, sinais de pare, a gente vai se deparar por aqui, faixas de pedestre, vai ser bem interessante passar por essa região que não é muito muito longa, são aí uns 3 ou 4 blocos somente, mas o carro vai vai ter que dirigir bem lentamente por aqui, vai ter que ser bem cauteloso. E se eu fizer alguma intervenção aqui, eu vou falar para vocês, se não, é o carro que está no controle. Vocês têm notado nos últimos vídeos que eu tenho feito com o full self-driving que eu não coloco a mão no volante mais, praticamente não coloco a mão no volante, estou sempre atento, estou sempre pronto, mas não estou com a mão no volante. Então por quê? Porque o sistema ainda exige que você fique com a mão no volante. Então o motivo é o seguinte, que é uma coisa meio polêmica, mas eu vou falar aqui porque eu sempre sou 100% honesto nos meus vídeos em relação à qualidade do sistema, melhorias ou defeitos, enfim, e vou ser sincero também nesse tópico. Isso aqui, aqui no volante, é um objeto meio polêmico. Isso aqui é o considerado, é um peso no volante, isso aqui é uma coisa de metal, ele tem um imã, são duas partes, ele abre, ele tem um imã dos dois lados. Isso aqui é um peso, ele não tem nenhum chip eletrônico, não tem uma bateria, não tem nada, é só um peso. É um pedaço de ferro com imãs que a gente coloca no volante. E o motivo pelo qual isso existe, aqui a gente está se aproximando de um lugar, um cruzamento de pedestres, pessoas do meu lado aqui, mas ninguém está se atravessando, muito bem, ele parou e seguiu, muito bem, se deu bem ali. Por que isso aqui é polêmico? porque algumas pessoas no passado têm usado isso aqui para burlar o sistema e não prestar atenção no que o carro está fazendo. Mesmo que não for for self-driving, o autopilot convencional precisa que o motorista esteja com a mão no volante. Como que o carro determina se você está com a mão no volante? Com o peso, uma resistência no volante. Aqui eu tenho um volante, eu posso fazer isso aqui, para um lado e para o outro, eu não estou desligando o sistema, ele dá essa viradinha sem problema, mas se eu for colocar um peso maior, uma resistência maior para um lado ou para o outro, o sistema vai desligar. Aqui mais uma esquina, motoqueiro, pedestres desse lado. Muito bem, está indo devagarinho aqui, muito devagar, parou, eu que acelerei, ele não precisava ter parado ali no meio da rua. Eu dei uma aceleradinha para o carro seguir. Ele não saiu mal ali, mas ele poderia ter saído melhor. Ah, e aqui eu pisei no acelerador mais um pouquinho, porque tinha um carro, está indo. Eu intervi novamente aqui, eu pisei no acelerador, porque tem um carro atrás de mim, ele estava tentando sair de um estacionamento aqui na esquerda, e entrar nessa faixa aqui. E como ele precisava de espaço, para não cortar o tra... quem está vindo aqui do contra, eu joguei um pouquinho para frente para ajudar ele. Não precisava, mas eu interviu. Enfim, esse peso aqui no volante, eu não estou usando isso aqui para burlar o sistema. É por isso que eu estou sendo honesto com vocês. Ele tem um carro parado ali, está estacionado onde não deveria, é um sinal de pare ali. Mas o meu carro não esperou ele. Muito bem, está bom, você saiu bem. O motivo pelo qual eu comecei a usar isso aqui, quando eu usava o Autopallet convencional, a minha posição de conforto era essa aqui, era essa mão esquerda aqui no volante, o peso da minha mão era suficiente para dizer para o carro que eu estava prestando atenção, e eu sempre presto atenção. Depois que eu comecei a rodar a versão full self-driving no meu carro, eu não tenho que ficar com a mão no volante tem o efeito contraio em relação à segurança, porque como o full self-driving o carro faz curvas às vezes bruscas para um lado, para o outro, se eu estiver com a mão no volante, quando o carro tentar virar o volante, a minha mão vai desligar o sistema, porque a minha resistência é muito pesada, e o volante vai virar de uma vez para um lado para o outro. Então, esse peso aqui é algo que eu sempre subi, que era uma coisa que causaria controvérsia, e eu tentei usar e gostei muito, não substitui a minha atenção de maneira nenhuma, mas me proporciona o sistema ficar ligado com mais frequência, sem eu intervir de maneira sem intenção, tá, esse carro está tentando sair, muito bem, entrou na minha frente, tá bom, tá bom, sem colocar seta nem nada, mas tá bom, já está jóia, certinho você, mas tá bom, meu carro saiu bem, enfim, então, essa é a história desse peso aqui, eu não coloco a mão no volante quando eu estou com o sistema full self-driving ligado, mas não quer dizer que eu não estou prestando atenção, tá, isso aqui é para me ajudar, é uma assistência para eu poder ajudar a Tesla no treinamento do carro do full self-driving beta, tá, porque sem isso aqui, com a minha mão no volante, eu acabaria desligando o sistema sem intenção, o que indiretamente ou diretamente acaba gerando aí uma notificação para a Tesla de que o sistema foi desligado sem necessidade, mas um sinal de pare, pedestre dos dois lados, um carro virando aqui, muito bem, tem um carro ali na minha direita, e aí ele foi, vai, foi, tá, não sei se eu cheguei primeiro, se aquele carro chegou primeiro, mas o meu carro decidiu ir, tá bom, um carro cruzando na minha frente, muito bem, ah, freou de uma vez, não precisava ter freado de uma vez, eu não intervi porque não tinha carro atrás de mim, diretamente atrás, e aqui ele está tentando virar para onde, ele está querendo entrar aqui, não, ele vai fazer uma curva ali naquela rua, muita gente aqui dos dois lados, na verdade, e aqui ele está parado, eu vou pisar no acelerador, ele está muito distante aqui, eu dei uma acelerada, está freando, acelerei de novo, aqui ele precisa fazer uma curva para a direita, tem pedestre na minha direita, o cara ali me deu sinal para eu ir, eu pisei no acelerador para ir, eu que pisei no acelerador para ir, o meu carro estava muito cauteloso ali, além do que ele precisava ter, e aí o que aconteceu aqui, esse peso caiu, pisei no freio aqui, porque o meu carro estava indo direto, aqui é uma rua sem saída, é o meu destino, foi onde eu coloquei aqui para o meu carro vir, a gente está chegando no destino aqui, eu sinceramente gostaria que ele tivesse ido por essa rua aqui, feito o contorno até chegar aqui nesse lado do estacionamento, não o fez, e eu vou falar para vocês um pouco mais sobre esse peso aqui no volante, aqui claro, eu tomei o controle do carro para fazer essa curva aqui, sou eu que estou fazendo isso, eu vou fazer uma parada aqui rapidinha, em um lugar que eu não posso parar, mas serão somente um ou dois minutinhos, não posso parar aqui porque tem um extintor ali de um, esqueci o nome daquilo ali em português, onde sai água para apagar o fogo ali, enfim, o que aconteceu agora foi que isso aqui caiu, então isso aqui, por isso que eu tenho esse barbantezinho aqui, esse elástico, porque embora isso aqui seja exatamente para uso no volante, o design dele é para se encaixar exatamente aqui onde eu tenho ele, tem algo de errado com o meu volante ou tem algo de errado com isso aqui que o design não é 100%, não encaixa 100% aqui, ele sempre fica uma abertura de mais ou menos 5 milímetros, eu vou mostrar, estou mostrando uma foto aí para vocês, para vocês verem, e isso faz com que o carro quando ele vira o volante de maneira muito brusca, isso aqui acaba caindo, então por isso que eu tenho esse elástico aqui, eu deixo ele amarrado de um lado, de um lado fica o imã, do outro lado ele fica amarrado, embora tenha uma aberturazinha assim, ele fica encaixado sem problema, caiu ali atrás porque eu acabei tirando e colocando para vocês virem, então aí, está aí, chegamos no destino aqui, vou ligar a luz de alerta aqui, só por precaução, então esse é o Full Self-Driving versão beta 10.10.2, eu tenho visto melhorias, e tem algumas coisas que o carro precisa ainda melhorar, como vocês viram nesse vídeo, vídeo sem edição, de proposta, para vocês verem o comportamento do sistema 100% do tempo, eu acho que a gente está aí cada vez mais próximo do carro eventualmente começar a dirigir 100% sozinho, sem necessidade de o motorista estar sentado aqui, mas, para ser sincero para vocês, a gente não está próximo disso ainda, eu acho que esse carro precisa melhorar bastante em situações em que a gente não passa com frequência, por exemplo, o que a gente viu ali atrás, de muitos pedestres, e carro vindo do contra, e tal, pedestre dando sinal para você ir, que foi o que aconteceu ali atrás, o carro precisa interpretar tudo isso, ele ainda não está fazendo isso em 100% das situações, mas, em 98% da maioria dos meus trajetos, o carro toma conta de absolutamente tudo, então, tem um, essa distinção que a gente precisa fazer, tá, a melhoria que precisa ocorrer ainda, são nas situações não tão frequentes, é, o que mais? isso aí galera, acho que é só isso por enquanto nesse vídeo, como sempre, obrigado pelo seu tempo, obrigado por assistir esse vídeo, compartilha ele para os seus amigos aí, para os seus familiares, familiares ficarem também por dentro do que está acontecendo nessa área de tecnologia e evolução de carros autônomos, e deixa seu like e um comentário também, tá, deixa aí, deixa aí o comentário dizendo o que você está gostando, o que você não está gostando desse sistema aqui, o que precisa melhorar, isso aí galera, se cuidem, até mais, tchau! 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 Tchau!